É, galera, fomos surpreendidos aí com uma notícia ainda não confirmada, mas aparentemente vazada por um funcionário da Ubisoft que, supostamente, né, queimou largada, mano. É, postou o que não deveria antes do tempo e olha só, né, sim, como vocês viram aí na thumbnail, no título, tudo indica que Assassin's Creed Syndicate vai ser um dos primeiros jogos a receber um port, um patch para o Playstation 5, né, para a nova geração aí, ou melhor, geração atual, né, já estamos há 4 anos nela, rodando a 60 FPS, finalmente, cara, um jogo que, vamos ser sinceros, desde que ele chegou, né, ou melhor, desde que o Playstation 5 chegou, esse era um jogo problemático. Nós fizemos vários vídeos aqui no canal mostrando todos os bugs, é, não é bug de, não, é bug extra, os bugs exclusivos, né, de Playstation 5. O jogo, o jogo, ele não rodava no Playstation 5 como deveria ser. Quando a gente começava a rodar ele, apareceu uma mensagem dizendo que ele era incompatível e, de fato, temos dois vídeos aqui mostrando os problemas que aconteciam e era muito ruim. Depois lançaram um patch para que o jogo pudesse rodar no Playstation 5 e agora ele roda, mas a 30 FPS. No entanto, essa semana, né, um funcionário da Ubisoft postou algo no X, nós não temos acesso, mas graças a vários sites, né, que tem acesso, a gente conseguiu essa informação, vocês vão ver, a gente vai estar lendo isso aqui. E o cara postou lá que o jogo provavelmente vai receber aí um patch para 60 FPS, o que já era bacana, agora vai ficar muito mais. Não sei se você já jogou esse game no PC ou se você já jogou, acho que no Xbox, por conta do FPS Boost, uma baita ferramenta, né, diga-se de passagem, eu acho que ele já roda 60 FPS no Xbox. Quem joga ele no Xbox, por favor, confirma pra mim, tá? Mas até onde eu sei, né, no Playstation 5 não tem como, né? Essa publicação que o responsável pelo Twitter, né, pelo X da Ubisoft postou, obviamente foi removido depois de algum tempo, sugerindo que de duas, uma, ou o cara falou besteira, o que eu duvido muito, ou ele queimou largada postando as coisas antes, o que geralmente acontece, a gente vê muito disso, né, E pode ser que por esses dias aí, em algum momento, a Ubisoft acabe anunciando esse patch de 60 FPS pra esse jogo. E assim, isso é legal, Syndicate é maravilhoso, embora não tenha sido um sucesso de vendas por conta das falhas do Unity um ano atrás, né, do lançamento oficial do Syndicate, Eu confesso pra vocês que é uma das ambientações que eu mais gosto dentro da franquia. Toda ali a Londres vitoriana, né, é maravilhosa! A ambientação desse jogo é show, a trilha sonora é maravilhosa, eu adoro o lance de você ter músicas que realmente existem, né, Sendo tocadas aqui, se você vai ali nas pracinhas, você vê as bandinhas ali tocando músicas conhecidas, tem muito violino, Cara, eu gosto muito, eu acho muito bacana. E embora muita gente não curta o Steric, eu gosto muito desse vilão, cara, juro pra vocês. Ele tem pouca presença de palco, infelizmente, mas eu gosto muito dele, o lance dele ser um vilão, né, vilão vilanesco. É, aquele vilão que não tem vergonha de ser vilão, tá ligado? Eu me lembro que eu entrei em choque uma vez que, antes do jogo ser lançado, né, Que a gente tinha aquele trailer onde ele tava tocando piano, um cara chega pra dar uma notícia pra ele, Ele mete um tiro na cara do maluco, eu falei, caramba, mano, esse cara é muito doido. Pena que não teve tanta presença de palco. Inclusive, esse jogo tem pra mim uma das melhores DLCs da franquia toda, que é o Jack the Reaper, E quem não jogou vale muito a pena, porque é muito bom, convenhamos. Bom, enfim, o que todo mundo deve estar se perguntando, e eu também me perguntei quando eu vi essa notícia, Foi o seguinte, e o Unity? Né? Vamos ter só no Syndicate? Mas e o Unity, cara? Nossa, o Unity, olha, eu juro pra vocês, eu acho que se o Unity recebesse um pó, Porque hoje eu jogo o Unity só no PC, por conta da FPS, resolução e tal. Mano, se eles metessem uma resoluçãozinha melhor no Unity, porque o Unity no PlayStation 5 é a pior versão, né? No Xbox, se eu não estiver enganado, ele tem FPS Boost, então já o torna melhor que a versão de PlayStation. E a versão de PlayStation, ela é borrada, é cheia de quadriculados e roda a 30 cravado, né? Poderia, e os caras estão colocando esse petzinho também pro Unity. Nós sabemos que, há algum tempo atrás, né? Fizemos até aqui um vídeo falando sobre rumores de melhorias no Unity, Ou alguma novidade do Unity que nós acabaríamos tendo ainda esse ano. Vocês se lembram desse vídeo? Até agora nada, não soltaram? Desculpa, eu tava pegarrando pra galera. Nossa, acabei de acordar. Até agora nada, né? Não tivemos nenhuma novidade, nenhuma notícia, nada confirmado do Unity. Mas vai que é um pet, né? De FPS pra vários jogos em conjunto, incluindo o Unity, né? Bom, não sei. Ó, vou ler a matéria aqui pra vocês. Ó, saca só. É uma matéria da Eurogamer, né? De Portugal. Se eu não estiver enganado, é isso? Tá dizendo assim. Assassin's Creed Syndicate receberá a atualização de 60 FPS nos consoles. A Ubisoft deixou escapar antes do tempo. A Ubisoft parece pronta pra apresentar uma atualização pra colocar Assassin's Creed Syndicate a rodar 60 FPS nos mais recentes consoles PlayStation 5 e Xbox Series. Quem joga no Xbox confirma pra mim se esse jogo roda já por conta do FPS Boost ou não, tá? Todavia, é um pet oficial pro jogo, né? Não é por conta do console, então isso é legal. Algo oficial, né? Bom, a Ubisoft Latam escreveu na rede social X que Assassin's Creed Syndicate poderá tornar-se um dos jogos mais jogados na série após receber a atualização de 60 FPS, sugerindo que estava a comunicar algo que vá acontecer. No entanto, Assassin's Creed Syndicate ainda não recebeu essa atualização nos consoles e a mensagem foi apagada, o que sugere tratar-se de um erro ou uma mensagem partilhada antecipadamente. E se a gente olhar aqui, ó... Ó, a galera salvou a imagem, tá vendo? Essa foi a publicação oficial da Ubisoft Latam, tá vendo? E por eles não colocarem só o símbolo de Assassin's Creed Syndicate, talvez isso venha pra outros, cara. Não sei. Ó, tá aqui, ó. Qual Assassin's Creed você mais jogou? Qual você mais tem jogado, né? Talvez Syndicate se torne o primeiro a ser mais jogado, sei lá, com o novo update que traz 60 FPS. Então, olha aí. Eles estão sugerindo... Aqui tá o tweet, né? Eles estão sugerindo claramente aqui pra mim... Pra mim isso aqui tá claro, né? Que Assassin's Creed Syndicate possa receber daqui a alguns dias a atualização de 60 FPS. Já vimos esse tipo de publicação acontecer, onde publicaram antecipadamente, apagaram e depois publicaram de novo no tempo certo. Então, por isso eu tô crente a acreditar que isso aqui é quente, né? Vamos ver, galera. Vamos ver, vamos ver. Qualquer novidade, obviamente, eu vou estar trazendo pra vocês, mas por hora é isso que nós temos. Se esse jogo sair... Nossa, minha câmera tava travada o tempo todo e eu não vi, mano. Aí, eu acho que eu tava fora do centro o tempo todo. Desculpa aí, mas... Enfim, se sair essa atualização, com certeza nós vamos rejogar o game inteiro aqui no canal. E eu gostaria de saber de você. Você também? Não? Gostou do jogo? Não gostou? Já jogou? Não jogou? Conta pra mim a sua experiência com ele, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!